Servidores da Eletrobras protestam contra a privatização da empresa e paralisam as atividades. Watson Odson, corre direto para lá, vamos ver. Pois é, Sequeira, mais uma manifestação, dessa vez acontece na distribuição da Eletrobras em Alagoas. Olha só, vou conversar com o Nestor Power, ele é presidente do Sindicato dos Urbanitários, vai trazer os detalhes do que se trata essa manifestação, que não só acontece aqui em Alagoas, mas em todos os estados do país. Mas, como você sabe com o Nestor, que movimentação é essa, que paralisação é essa que ocorre nas distribuidoras de energia elétrica do país? As paralisações estão acontecendo a nível nacional, né? Então, nos estados, são sete estados que têm distribuidoras de energia e está havendo toda essa mobilização nos trabalhadores. Hoje, exatamente hoje, às 14 horas, está acontecendo em Brasília também uma reunião dos acionistas da Eletrobras, onde um dos itens da pauta está colocado exatamente autorizando a Eletrobras a se desfazer do negócio de distribuição, né? Que hoje tem sete empresas dentro do grupo da Eletrobras. Então, a gente está preocupado com isso, e a preocupação não é somente com os empregos, né? Porque a privatização, a gente sabe que é demissão, né? Mas, principalmente, estamos preocupados exatamente com a qualidade dos serviços daí para frente. Nós sabemos que privatização não é sinônimo nenhum de melhoria de qualidade. O que melhora a qualidade da energia são os investimentos que nós entendemos que têm que ser feitos pelo governo. O governo é que tem que fazer esse investimento. A manifestação de vocês, essa reunião aqui em frente da Eletrobras, vai durar todo dia ou não? A manifestação hoje, principalmente na parte da manhã, mas a paralisação é no estado todo, né? Então, todos os postos de atendimento vão estar fechados no dia de hoje, e está sendo mantido apenas os serviços essenciais. Ok, muito obrigado, ministro, por suas informações. Então, está aqui o pessoal reunido, um protesto pacífico. Eles são contra a privatização da Eletrobras. É com você, Siqueira.